Depois de furtar um celular, o bandido acabou sendo seguido por testemunhas e acabou sendo preso pela PM em patrocínio. Vinícius Lemos ao vivo, esse aí tentou, mas não deu jeito não, não conseguiu fugir. É, não era só a polícia que estava na cola dele, né Lu? Justamente essas pessoas que viram o crime acontecer avisaram a PM onde estaria esse bandido. A polícia chegou até ele, é um suspeito, tem 26 anos, ele foi abordado um pouco mais à frente ali do local onde o pessoal tinha avisado, só que ele dispensou o celular e aí a polícia fazendo a abordagem, teve aquela conversa com ele, ele acabou confessando que tinha dispensado o celular e guardado até o chip do aparelho. Dispensou o aparelho, mas guardou o chip, vai entender. Aí dessa forma, chip, celular e também suspeito, tudo foi juntado, colocado na viatura e levado para a delegacia da polícia civil. Lu? Deu ruim para ele, ainda bem. Obrigada, Vini, pelas informações.